Já conhece a EducaFit? Deixa eu te explicar. A EducaFit é uma plataforma de cursos totalmente online. Por apenas R$ 39,90 você tem acesso a mais de 200 cursos com mais de 3 mil aulas exclusivas. Demais, né? Sem contar que a plataforma EducaFit ajuda profissionais da área fitness a se desenvolverem mais rápido. Aí você vai me perguntar, como? Simples. Os cursos oferecem conhecimentos úteis e práticos que vão gerar resultados na metade do tempo de um profissional comum. Se interessou, não é? Acelere seu desenvolvimento profissional. Vem para EducaFit, os melhores cursos em um só lugar. E aí E aí E aí E aí E aí Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí